9 horas e 23 minutos e a gente está de volta com o TV Mar News. Hoje é sexta-feira, eu convido você que está em casa a conhecer um pouquinho mais sobre a arteterapia. Já ouviu falar? A gente vai acompanhar agora. Acorda, acorda para a vida com a vida, porque a arte é vida. E é exatamente com essa proposta que o Centro Arte e Terapia está já trazendo seus serviços há mais de 10 anos aqui em Maceió. E a gente se encontra aqui na companhia de Patrícia Rosa Teixeira Moreira, ela que é a cabeça de tudo isso aqui, que está fazendo funcionar já. E eu queria que você explicasse para a gente qual é essa proposta que vocês vêm trazendo. Então, o espaço, esse Centro Arte e Terapia, ele tem a intenção de trazer várias atividades relacionadas à arte e ao cuidar. Então, é um espaço que nós oferecemos formação em arte e terapia, as terapias para crianças, terapias para idosos, terapia para adultos. Damos formação em arte e terapia. E temos uma equipe multidisciplinar, com terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta e terapeutas holísticos. Então, é um espaço onde as pessoas vêm em busca do autocuidado, do se cuidar. Pois é, vocês aqui fazem tratamento de pessoas com algum problema? Ou pessoas de qualquer, mesmo que não tenham problema, que gostem de lidar com a arte, que gostem de se autoconhecer também, podem estar aqui? Isso, a proposta é para todo tipo de pessoas, né? Quem tiver com vontade e interesse de se trabalhar, de se autocuidar. Então, assim, temos um público especial de pessoas que têm dificuldades, deficiências, pessoas que estão em depressão, com algum tipo de transtorno, que nos procuram através da arte para esse processo de autocura. E pessoas que só querem ter esse espaço de autocuidado, de ter um cantinho para relaxar, de ter um cantinho para parar para si. Então, o nosso centro tem essa proposta. E aqui vocês confeccionam, vocês têm bastante oficinas, né? Desde oficina de pinturas, músicas, sons, enfim. Isso, então, nós temos um espaço de oficina de leitura, né? Que é uma profissional que trabalha com contação de história, que é a Claudia Lins. Nós temos um espaço que é da papelaria, de trabalhar com as mãos e confeccionar com papel, que é a Tiroliro. Então, a gente vai ter várias oficinas, a partir de 2019, de construção de caderninhos, de agendas, de calendário, tudo com papel, papel reciclado, toda forma de papel. Então, a gente tem essas ideias de oficinas e para 2019 vai vir mais propostas, né? Que oficinas não só relacionadas a isso, mas também em relações à terapia. Pois é, inclusive aquelas crianças que, de repente, a gente diz, ah, é hiperativa, é uma criança hiperativa, ela é muito nervosa, ela não para. Tudo isso dá para ser trabalhado com a arte-terapia também, Patrícia? Isso dá sim. A arte-terapia, ela não tem contraindicação. Então, serve para qualquer pessoa, desde que a pessoa queira, né? Está disponível para. Então, pode ser crianças, adolescentes, adultos e idosos. Nós temos uma resposta muito boa com pessoas com dificuldades, porque a gente vê a melhora. Nós percebemos as mudanças. Mas pessoas comuns que só querem ter esse momento de criar. Porque, na verdade, a arte-terapia, ela, através da arte, a pessoa se conecta com as suas emoções. E vai se trabalhando, trabalhando conflitos, dificuldades, problemas. Não só a parte boa, mas também essas dificuldades. Então, não tem contraindicação. E eu queria que você falasse sobre os horários de funcionamento aqui do Centro de Arte-Terapia. Então, a nossa proposta é ter um tempo diferenciado, né? Então, a casa está sempre aberta, de manhã à tarde e à noite. Está sempre em funcionamento. Então, durante o dia tem as terapias, né? As terapias, tanto fisioterapia, quanto a terapia ocupacional e a psicoterapia. Às noites, tem os grupos de formação e os grupos terapêuticos. E nos finais de semana, que no sábado, tem os grupos com as crianças. Então, a casa está sempre em movimento. Está sempre com vários públicos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E a nossa proposta é acolher toda essa demanda, né? Pois é. Então, olha, para quem está em casa e, de repente, se interessou em conhecer um pouco mais sobre esse mundo, é só procurar aqui na rua Valfrido Jerônimo da Rocha, número 80. Fica aqui na região da Jatiuca, Mangabeiras. Não tem erro, tá? Como ela bem disse, a casa está sempre de portas abertas para que você possa vir, se autocuidar e criar. Com imagens de Flávio Santos, Paul Lani Santos, para a TV Mar, canal 25, na NET. Nós voltamos, então, olha só, gente. Fica aí uma ótima oportunidade para você, uma ótima dica também para você que gosta de criar, está precisando se desestressar um pouquinho, tá certo? Agora, a gente já está encerrando o programa. O Lino teve um probleminha, não vai conseguir entrar hoje no programa da gente. Mas, para você que estava aguardando aí um momento, só para saber a sua programação, como é que vai ficar para esse final de semana, né? Então, a gente passa a previsão do tempo para você, tá bom? Só para que você fique sabendo, hoje e amanhã, até amanhã à noite, a gente vai ter tempo seco com predomínio de sol para todo o estado. Na madrugada de sábado para domingo, o tempo deve começar a fechar um pouquinho e durante todo o domingo, em todo o estado, a gente deve ter possibilidade de chuva e o céu encoberto com mais nuvens. É isso aí, para você que acompanhou a gente durante o programa de hoje. Muito obrigada, obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira, a gente volta a se encontrar aqui com o Mauro Vedequim, toda a equipe do TV Mar News. Um beijo bem grande e você fica agora com o Mauro Almeida, num programa bem assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri